Opa, tudo bem? Eu sou Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Bolsonaro acaba de anunciar o novo ministro da Educação, o professor e filósofo Ricardo Vélez Rodrigues. Autor aí de mais de 30 obras e atualmente professor emérito da Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Vélez Rodrigues estará à frente da pasta que, de fato, fará toda a diferença na construção de uma nova nação. Sem desmerecer os outros ministérios, com certeza o professor terá a tarefa mais importante e mais difícil desse país. Não basta ser apenas um intelectual brilhante e a favor do escola sem partido, mas tem que ter uma estratégia muito bem definida e coragem suficiente para sanar um câncer em estado de metástase. O nosso sistema educacional está corrompido em todos os estágios e setores. O brasileiro é doutrinado e preparado para se tornar um idiota útil do primeiro dia do prézinho ao último dia do ensino médio. E dependendo aí da área que escolher para o curso superior, a dinâmica se intensificará, para que assim se torne o próximo agente doutrinador. O grande problema do escola sem partido não é o projeto em si, pois este não poderia ser melhor no que se propõe, mas sim o nome deveria se chamar escola com todos os partidos. Se tem uma coisa que eu concordo aí com a esquerda é com a frase escola sem pensamento crítico não é escola. Está corretíssimo? Afinal, o pensamento crítico forma-se quando existe o contraditório. Pois para que uma opinião seja formada, faz-se necessário a análise de todos os lados do fato. E é justamente isso que hoje é negado aos alunos e que o projeto escola sem partido quer resgatar. É inconcebível que se ensine Marx e Engels abafando a existência de Burke e Mises, por exemplo. Bom, António Gramsci foi muito claro com seus seguidores a respeito de como deveriam fazer para tomar o poder sem violência ou confronto físico. Todo o seu trabalho foi focado na chamada revolução cultural, isto é, na preparação de algumas gerações inteiras desde a sua infância até a sua formação universitária, convertendo-os em intelectuais da revolução. A tomada de poder aí na teoria de Gramsci é uma consequência direta da uniformidade de pensamento e da hegemonia cultural. É por isso que tudo que a esquerda teme é o debate ideológico dentro das salas de aulas. Isto porque seus argumentos não se sustentam quando confrontados. Afinal, eles distorcem tanto os fatos que ficam com verdadeira repugnância da realidade. A escola sem partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora. Hoje vemos os professores aí que lutam contra o escola sem partido apavorados com a possibilidade de que os alunos gravem suas aulas. Mas se estão lecionando em um local público, se crianças estão sob as suas responsabilidades, de forma alguma a gravação pode ser considerada aí uma invasão de privacidade ou algo desrespeitoso. Se estão apavorados é porque sabem que usam o público cativo dos alunos para doutriná-los com teses descabidas e anacrônicas como sendo aí as únicas verdades existentes. O projeto Escola Sem Partido não proíbe a discussão política nas salas de aula. Pelo contrário, incentiva. O que de fato proíbe é que só um lado seja apresentado, como vem acontecendo. O que de fato proíbe é que só um lado seja apresentado, como vem acontecendo. O Brasil tem se posicionado em todos os tipos de comparativos, sempre nas últimas colocações. Para se ter uma ideia, no último ranking WEF World Economic Forum, ficamos na posição 88, de um total aí de 122 países. E neste mesmo ranking, quando analisadas apenas as áreas de matemática e ciências, ficamos na posição 112. Qualquer governo minimamente preocupado com a sua futura força de trabalho e de produção científica e intelectual que assistisse aí a uma queda tão consistente e constante em seus índices de educação chegaria à conclusão de que o que está sendo feito está errado. Mas os governos anteriores se mostraram pautados pela canalice, mantendo as coisas como estão para assim facilitar o domínio sobre uma multidão de ignorantes. A maior prova disso é a condecoração póstuma por parte do PT do senhor Paulo Freire com o título de patrono da educação brasileira. A realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Não, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui, e eu fui a Marx. Paulo Freire foi um educador marxista, que fez sucesso na base do plágio. Nascido em Recife, quando adulto, conheceu o missionário norte-americano Charles Lubock. Este sim, um exímio educador. Lubock trabalhou por mais de 30 anos nas Filipinas e conseguiu criar um método que o ajudou a alfabetizar 60% da população daquele país. Devido ao sucesso estrondoso, em 1943, a pedido do governo brasileiro, Lubock trouxe o seu método para cá. Nessa época, 3 em cada 4 brasileiros eram analfabetos. Neste mesmo ano, o senhor Paulo Freire, que exercia um cargo de chefia no SESI, tomou o conhecimento do método do missionário americano. Só que Freire era marxista e Lubock cristão fervoroso. De modo que suas cartilhas de alfabetização traziam referências à cidadania, à ética e principalmente aos valores cristãos. Valores que são completamente antagônicos aos ideais marxistas e revolucionários defendidos por Freire. Mas a fim de se utilizar das técnicas de Lubock, só que sem os obstáculos cristãos, Paulo Freire reescreveu a cartilha, mantendo a estrutura pedagógica do missionário americano e trocando os valores de fundo por princípios marxistas. Esta nova cartilha começou a ser usada nos programas de alfabetização do próprio SESI. Em 1961, Freire foi alçado ao cargo de diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife, o que possibilitou que seu método fosse aplicado em maior escala, com cortadores de cana e outros grupos experimentais. Os resultados o levaram a trabalhar diretamente com João Goulart na elaboração do Plano Nacional de Alfabetização. Lembrando que João Goulart foi o presidente que, com a ajuda da União Soviética, iria transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Projeto que foi interrompido pela intervenção militar de 1964. Mas aí já podemos perceber que, mesmo antes do regime militar, a esquerda brasileira já havia preparado sua estratégia de doutrinação nas nossas escolas. Após a Contra-Revolução de 1964, Paulo Freire foi preso pelos militares e fugiu para a Bolívia e depois para o Chile. Lá escreveu a sua obra-prima da subversão cultural, A Pedagogia do Oprimido, livro que seria a base da chamada Pedagogia Crítica, corrente que hoje é majoritária no ensino brasileiro, tanto no público como no privado. Esse método de ensino retira completamente o foco do conhecimento em si, colocando em seu lugar o relativismo marxista. Com o objetivo de criar uma geração de agentes granchistas, que como robôs, levam adiante a causa revolucionária, mediante aí a simples pronúncia de umas poucas palavras de ordem. Esse método que prioriza a libertação da opressão através da luta de classes, em vez de ensinar matemática e língua portuguesa, é o grande responsável por colocar o Brasil no lugar vergonhoso que hoje ocupa no mundo quando o assunto é educação. A pregação ideológica nas salas de aulas brasileiras, patrocinadas aí pelo próprio Estado, foi a mais importante e eficaz ferramenta esquerdista na preparação de um exército de zumbis, que não são capazes de interpretar um texto ou fazer uma operação matemática simples, mas que são especialistas na arte de defender políticos criminosos. Confesso que não faço ideia de quais são as medidas urgentes e necessárias para mudar essa situação. Só sei que se Ricardo Vélez Rodrigues, nosso novo ministro da educação, não for de fato o cara, de nada vai adiantar um Paulo Guedes na economia e um Moro na justiça, pois é só uma questão de tempo para a esquerda retornar ao poder e cagar em tudo novamente. E por hoje é isso aí, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, confere aí a sua inscrição e o sininho, me segue também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo, valeu!